Deputado Enivaldo dos Anjos, cumprimentar todos os que estão na galeria dos estudantes, alunos aí de Vila Velha, um abraço a todos vocês. Cumprimentar todos os que estão nos assistindo, todos os colaboradores desta sessão. Sábado estive participando, eu gostaria que o vídeo, as fotos fossem apresentadas, porque foi muito a caminhada além de Ares, a caminhada rosa além de Ares, esse foi um momento muito importante para todos nós linharense, essa mobilização dos profissionais da saúde, a caminhada rosa, foi uma campanha, uma campanha de prevenção ao câncer de mama. E mobilizou toda a sociedade, todos os médicos estavam lá, os oncologistas, em especial o doutor Guilherme, quero parabenizar, doutor Raquel, os enfermeiros lá do Hospital Rio Doce, assistentes sociais, psicólogos, enfim, agora está sendo apresentado, vocês estão vendo aí, eu gostaria, estão vendo a campanha, foi muito bacana, houve um movimento de mais de 500 pessoas, caminhando nas ruas, nas principais ruas de Linhares, no comércio de Linhares, para sensibilizar as mulheres da prevenção ao câncer de mama. Então, quero parabenizar todos que lá participaram, estive lá também presente, vocês estão vendo aí, junto com algumas autoridades políticas, também, a participação de toda a sociedade civil, os usuários, as usuárias que lá estiveram, foi muito importante. E, para dizer, para todo o Hospital Rio Doce, parabenizar toda a equipe, lá nós temos o Hospital de Oncologia, que, graças a Deus, hoje, as mulheres não precisam sair de Linhares, muitas, ainda existem aquelas que estão ainda sendo atendidas, aqui em Vitória, no Santa Rita, mas hoje nós já contamos com esse Hospital Oncológico, lá do Rio Doce, parabenizar, está vendo aí, toda essa movimentação, foi muito rica a movimentação de todas, quero parabenizar também a diretora, a Fátima Biancardi, do Hospital Rio Doce, que vem fazendo um trabalho brilhante, à frente daquela instituição, do terceiro setor, que é o Rio Doce. Aí, a Fátima Biancardi, com toda a equipe, parabéns a todos vocês, também quero falar hoje, para todos, que de manhã, estive presente no hospital, lá na UTIN, que, no início do ano, eu fui visitar a UTIN, quero que vocês conheçam, no Hospital Rio Doce, a UTIN, que estava desativada, vocês estão vendo aí, vazia o local, onde funcionaria a UTIN, que, graças a Deus, agora, eu tenho a notícia boa, nós temos, com a emenda parlamentar, que encaminhamos, com a sensibilidade do governador, graças a Deus, quero agradecer ao governo do Estado, Paulo Artung, pela sensibilidade, de olhar para o Hospital Rio Doce, e também, o nosso secretário, Ricardo Oliveira, que agora, podemos colocar, como que está a UTIN, pode passar o vídeo, como que está a UTIN hoje, que eu estive lá, de manhã, visitando, e foi equipado, vocês estão vendo aí, já tem os leitos, já tem oito os leitos funcionando, quer dizer, as mãezinhas, não precisam mais sair de Linhares, para se deslocar, para Colatina, e aqui, na Grande Vitória, o hospital, a UTIN está humanizada, vocês estão vendo aí, a assistente social, a Carol, que faz um brilhante trabalho, também lá na UTIN, e a Larissa, Larissa, que trabalha, até minha filha, ela trabalha no hospital, lá na UTIN, tem um amor muito grande, aqueles bebezinhos, eu não pude, filmar os bebezinhos, mas, com muito amor, hoje nós temos, oito bebês lá, sendo atendidos, quer dizer, são mães, que não precisam mais, se deslocar, de Linhares, uma cidade, do porte de Linhares, que eu sempre, reivindicava, e agora, graças a Deus, a UTIN, foi reativada, porque, anos atrás, já existia, mas depois ficou paralisada, durante quatro anos, agora nós voltamos, com a UTIN, funcionando, quero parabenizar, toda a direção, a Fátima Biancardi, que é uma guerreira, à frente daquele hospital, dizer que estou à disposição, nós estamos à disposição, fazendo campanhas, a Associação Vidas, que está aí, reivindicando aos deputados, que tanto contribui também, para aquele hospital Rio Doce, hoje está em construção, está ampliando, os seus serviços, nós precisamos, também, reativar, o atendimento, às mães, de alto risco, então, a maternidade, de alto risco, precisa ser reativada, e nós estamos aí, nessa luta, podem contar comigo, e eu acredito, com todos nós, do governo do Estado, muito obrigada.